Bom dia, vamos para mais um bate-papo no nosso canal Plástica Sem Frescura, tentando falar para vocês sempre um pouquinho sobre cirurgia plástica, sobre cirurgias ao vivo, mostrando técnicas cirúrgicas, às vezes falando um pouquinho mais do lado do dia a dia da cirurgia plástica, às vezes um papo filosófico sobre vida, sobre qualidade de vida, sobre saúde e sobre cuidado. Hoje a gente está aqui num ambiente novo, a gente está no anfiteatro, na sala de conferência do H Plástica, um espaço feito para que a gente pudesse ter nossas reuniões científicas, encontros médicos, para discutir casos dentro da especialidade, mas eu escolhi esse ambiente hoje para a gente falar um pouquinho dos primeiros seis meses de funcionamento aqui do H Plástica. Mas primeiro eu gostaria de deixar claro que, primeiro que eu não sou sócio do hospital, não tenho nenhuma participação na organização patrimonial do H Plástica, mas é um empreendimento que eu acreditei desde o início, desde a primeira ideia deles, desses três colegas de montarem um hospital exclusivo para a cirurgia plástica, eu sempre fui um apoiador inveterado, porque sempre acreditei que a minha especialidade precisava de um ambiente único, de um ambiente exclusivo, onde nós pudéssemos contar com a segurança de um hospital de grande porte, mas com um serviço individualizado para as nossas pacientes, que na verdade não são doentes, nós não tratamos no nosso dia a dia doenças, nós tratamos pacientes que têm problemas, às vezes, sérios, mas muito mais ligados à sua identificação visual. Então, esses pacientes precisam de um atendimento especializado, porque num hospital terciário, às vezes sofrem até discriminação, porque é claro que alguém que esteja com uma doença, que esteja tratando algo mais urgente, vai ter prioridade em detrimento dos pacientes da cirurgia plástica. E num hospital especializado, esse paciente vai ter, para ele, um atendimento além de especializado, individualizado e valorizado dentro das suas necessidades, que são únicas. Pois bem, nós completamos há mais ou menos uma semana, seis meses de funcionamento. Primeira cirurgia no Hada Plástica foi feita no dia 19 de dezembro de 2022 e no último dia 19 nós fizemos, então, seis meses. Eu tive a honra e o prazer de fazer a primeira cirurgia em dezembro passado e começar a primeira cirurgia no dia 19 passada, uma segunda-feira passada. Graças a Deus, até agora, com 100% de satisfação, tanto da minha equipe, satisfação minha pessoal e um feedback extremamente positivo de todas as pacientes. No dia 19 foi operada a paciente número 454 do H. Plástica. Significa que foram internadas 454 pessoas no hospital em seis meses. Eu não fiz as minhas contas, não fechei o meu balanço desses seis meses, mas a gente deve estar girando algo em torno aí de 130, 140 pacientes, considerando que nós fazemos muitas cirurgias combinadas, né, pacientes que fazem mama com abdômen, lipo com prótese, lipo com abdômen, e nós fomos computar essas cirurgias combinadas, a gente provavelmente passa de 200 cirurgias, mas no total em torno aí de 130 pacientes, 140 pacientes. Como a vida é muito corrida, a gente não consegue fechar esses balanços, mas o que eu queria passar pra vocês é que nesses seis meses, graças a Deus, até agora, 100% de resultado positivo. Eu acredito que isso vá se manter porque o hospital vem melhorando a cada dia, só tem seis meses, a cada dia eles vêm melhorando o atendimento, por quê? Cada equipe de cirurgia tem suas demandas específicas, né, então no meu caso, por exemplo, eu uso uma determinada cânula, eu gosto de uma determinada lâmina de bisturi, meus pacientes tomam determinado medicamento e isso é individualizado para cada equipe. Então eles vêm, na medida do possível, satisfazendo as demandas de cada cirurgião, de cada equipe cirúrgica, né, na medida em que elas vêm aparecendo. Então o que eu passo para os colegas que estão chegando é que uma vez operando aqui, dificilmente eles vão querer sair daqui, porque realmente a segurança é grande, a satisfação das pacientes tem sido muito positiva, mas o grande diferencial, o grande diferencial do serviço prestado aqui no Agaplástica é a presença do médico anestesista 24 horas do lado de nossas pacientes. Isso minimiza muito a ocorrência de intercorrências, de problemas, porque a gente tem um médico especializado que tem conhecimento específico do que é a cirurgia plástica e às vezes da cirurgia daquela paciente, né, especificamente, porque participou da anestesia, esse cara tá aqui 24 horas cuidando dessas pacientes. Então a primeira queixa que acontecer de dor, de vômito, de falta de ar, esse cara vai estar do lado, muito próximo, acompanhando de perto a evolução e isso diminui muito a quantidade, a ocorrência de qualquer problema, porque ele vai ser solucionado antes que vire um problema sério. Por isso, esse é o grande diferencial, ter um médico anestesista 24 horas do lado dessas pacientes, é uma diferença absurda. E tendo suporte dos leitos de terapia intensiva, que é a última escala do socorro quando a gente precisa. Então, alguns pacientes ainda me perguntam, mas tem UTI? Tem, só que a UTI que nós precisamos num hospital desse é completamente diferente da UTI que nós temos no nosso imaginário. Então, a gente não precisa de ter 40 leitos de UTI, onde vão estar internados pacientes gravíssimos, com infecções gravíssimas, expondo o meu paciente de uma cirurgia limpa, esse tipo de risco. O que nós temos aqui são leitos preparados para terapia intensiva e com um médico 24 horas, que é a definição de cuidados intensivos. Então, nossos pacientes têm o suporte necessário, mas com um serviço extremamente especializado. Então, novamente, o que nós estamos tentando passar aqui, a mensagem do vídeo não é uma propaganda, não é uma apologia do hospital, porque eu não ganho nada com isso, não tenho interesse nenhum financeiro nesse tipo de comercial. Mas a ideia é fazer um balanço do sucesso que é esse serviço, que eu acredito, e que eu acredito, inclusive, que terá que ser ampliado, acredito que o hospital vai ser ampliado muito precocemente, porque à medida que os colegas começam a perceber a diferenciação que o hospital pode dar para as suas pacientes e para as nossas cirurgias, ninguém quer sair e voltar para um hospital terciário. Então, a mensagem é de primeiro de agradecimento aos colegas, aos sócios fundadores. Nós sabíamos que ia ser um sucesso, acreditamos que vai crescer muito. Parabéns pela iniciativa, ao Marcelo, ao Adão e ao Nelson, essa equipe que trabalha comigo já há quase 20 anos e que, graças a Deus, sempre me deu o suporte necessário para as minhas pacientes, para as minhas cirurgias. Sucesso, Aga Plástica, vamos para mais 20 anos de trabalho. Então, vamos lá.